Música Isso aí galerinha, São Paulo paraquedismo Hoje é quarta-feira, estamos aqui com a Adriana Que veio soltar de paraquedas E aí mulher, tudo bem? Tudo bem Preparada para essa aventura? Acho que sim Me conta de onde surgiu essa ideia maluca aí Dela, da Daniela A Daniela ali é culpada recebendo as discussões Ela fez surpresa, fiquei sabendo só ontem Ó, bela surpresa, hein? Na hora que ainda ela colocou o vídeo Ah, legal Seja bem-vinda Não sei se vocês já sabem, mas nossa aventura começa lá em cima A 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em queda livre Tranquila? Vamos lá? Seja bem-vinda mulher, bom salto para a gente Até daqui a pouco então, valeu! Música Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? E aí Adriana, tudo lá pra cima? Opa! Não, 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 não Separadíssima E colagem autoritária Agora sai de paraquedas Combinado? Combinado Valeu E aí mulher, tudo bem? Tranquilo Curtindo o passeio aí? Muito, muito bonito Viu o visual? Bonito, né? Nossa, muito lindo Seguinte, olha aqui na minha mão 6.200 pés A gente acabou de passar pela metade do caminho Nossa, muito bom Vamos subir o dobro ainda, tranquila? Tranquila, a gente acabou de ir lá Próxima vez que eu ligar essa câmera Aquela porta vai estar aberta E a gente vai estar se jogando nesse avião Bora, bom salto Valeu, Brisa Valeu, valeu To the lepers in your head Did I ask too much More than a lot Negative, nepotism Everybody waiting for the father made Everybody praying for the end of times Everybody hoping they could be the one I was born to run I was born for this Whip, whip Run me like a race Force Pull me like a rip Break me down and build me up I wanna be the slip, slip Word up on your lip, lip Better that you rip, rip Break me down and build me up Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I'll do whatever it takes Cause I love how it feels when I break the chains Whatever it takes You take me to the top I'm ready for whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I'll do whatever it takes I'll set up being typical Looking at my body feeling miserable Always hanging on to the visual I wanna be invisible Looking at my ears like I might have done Everybody needs to be a part of them Never being up for me Ah, mole! E aí? Tudo bem? Sobreviveu! Conta pra gente como que foi essa brincadeira aí? Nossa! Uma drenadinha, uma sensação maravilhosa! Só fazendo pra saber como que é, né? Só, só! A gente tem vontade, imagina Todas! Hora que pulou eu achei que foi a melhor Irado! Parabéns! Seja bem-vinda! Valeu! Mandou bem-zaço! Valeu, Brisa! Sai, galera! Faz igual, ó! São Paulo Paraquedismo vem pra cá! Valeu! São Paulo Paraquedismo, está aqui a Adriana, toda amarradona pra realizar o primeiro salto, Adriana, fala aí! Ah, tô... acho que eu tô tranquila! Ouvi falar que foi surpresa? Foi, foi surpresa! Fiquei sabendo só ontem à noite! É presente alguma coisa? Presente! E aí? Presente de férias! Então vamos desembrulhar esse presente lá em cima? Vamos! Céu de brigadeiro, quase 4 mil metros de altura! Vamos sim! A 200 por hora, tá bom? Tranquilo! Entendeu o treinamento? Com certeza! Bora voar então? Eu sou o Brisa, vou levar a Adriana, a soltar de paraquedas aqui na São Paulo! Bora voar! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí? E aí? Estamos voando, hein? Oh, que delícia! Muito maravilhoso! Não, eu não gostaria de gostar, não! Não, eu não gostaria de gostar, não! Ai, que lindo! Com a minha cabeça em minhas mãos e me cantar, não! Não, eu não gostaria de gostar, não! Não, eu não gostaria de gostar, não! Eu não gostaria de gostar, não! E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL